Olá, no nosso trabalho diário precisamos com frequência fixar elementos metálicos de rosca e nem sempre temos os passadores ou anilhas adequadas. Para evitar ter armazenado uma grande variedade de passadores e anilhas de metal e borracha, apresentamos hoje a gama de fixadores blinker aneuróbicos. Os nossos fixadores aneuróbicos são adequados para fixar elementos metálicos com rosca, tanto em implicações que tenham de ser desmontadas mais tarde, como em implicações que a união deve ser permanente. Os fixadores aneuróbicos da blinker têm uma alta resistência mecânica e química, assim como uma grande resistência a elevadas temperaturas. Além disso, protegem as roscas da ferrugem, desgaste e deformação. Em função do tamanho do elemento de rosca que queremos fixar e da resistência final que queremos conseguir, podemos escolher o mais adequado entre estes quatro fixadores diferentes. Além disso, com o nosso novo sistema Easy, obtemos múltiplas vantagens frente aos sistemas tradicionais. A aplicação do produto é mais precisa e pode-se aplicar com uma só mão, tem um sistema anti-goteio, não há desperdício ou derrame do produto, ainda que a embalagem caia ao chão. Consegue utilizar todo o produto da embalagem, já que o sistema faz com que o embalo vá avançando como uma seringa, sem deixar o produto para trás. Podemos controlar a quantidade de produto que resta dentro da embalagem. Vamos ver o seu modo de uso. Obrigado. 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 Uma vez aplicados os nossos fixadores, não é obrigado imediatamente a fazer uma montagem. Uma vez que a resina não seca, até que os pedaços se juntem e falte o ar. Recomendamos que utilize qualquer um dos nossos fixadores anaeróbicos para fixar e proteger pernos, porcas, parafusos e elementos de rosca metálicas em geral, sempre que quiser fixá-los temporariamente ou permanentemente. Um produto muito eficaz com a garantia e qualidade de Blinker. Obrigado. 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 Obrigado.